Boa tarde, turminha do primeiro ano. Tudo bom? Eu vim aqui para a nossa última aula dessa semana, hoje é sexta-feira, então vamos fazer uma aula diferente. Nós vamos fazer uma aula avaliativa, então temos três atividades avaliativas hoje. Então hoje é dia 27 de novembro de 2020, sexta-feira. Hoje, então, é o último dia da colagem no nosso calendário de novembro. Vamos colar nosso último papelzinho, bolinha, entrelinha, agora sei lá o que vocês estão colando, mas é o último dia, então cola em dia 27. Nós vamos começar com duas atividades de linguagem escrita, então elas estão juntas na folha, então justamente para a gente fazer elas juntas. Uma complementa a outra. Então vamos lá. A primeira é uma proposta de nome e básico do primeiro ano, o que o primeiro ano no básico do básico precisa saber fazer. E do lado, o que a gente precisa sair pelo menos sendo uma ideia de escrita. Então essas atividades de português, elas vão desenvolver a escrita, a leitura, a fixação de conteúdo, então o que foi trabalhado durante o ano, as sílabas, as vogais, as diferenças entre letra e número. E isso nessa proposta. Em outras, vamos ter outras estratégias. Na primeira, as crianças vão precisar diferenciar quais são as letras dos números. Então elas vão poder pintar apenas as letras. No primeiro espaço, o retângulo, no exercício 2, elas vão escrever o nome delas completo, agora sem apoio e sem ajuda, que é uma atividade avaliativa, para a gente ver se eles já conseguem, se eles já identificam esse primeiro e segundo nome. Na 3, no terceiro espaço, escreva as vogais. Então nós já trabalhamos as vogais e perguntamos muito sobre elas, sobre os sons que elas produzem nas palavras, então eles já sabem também, sem ajudá-los, por favor. E por último, no exercício 4, escreva a letra inicial de cada figura. Então tem a figura aranha, estrela, uva, elefante, urso, óculos, índio. Quais são as letras que começam essas palavras? E na outra atividade da frente, tem a escritura espontânea. Lembrando, a escritura espontânea é livre. A criança faz do jeito que ela imagina. Errando ou não, é uma atividade espontânea. Então não tem problema, estamos aqui para aprender. Então o que eles vão escrever? Uva, macaco, gato, dado, bola, baleia, abelha, tatu, mala, lata, vaca, moto, limão, galo, bolo, banana, avião, casa, foca, cama, boneca, cavalo. Palavras de sílabas simples e pronta. Então já estão absurdamente craques em fazer. E essa não pode ajudar de nenhuma forma. O que vocês podem orientar? Não lembra a figura ou não está identificando? A família pode falar qual figura é. Mas em nenhum momento ajuda ela a separar com a escritura. Por exemplo, uva, ficar, uu. Como que faz o u? E o vá? Como que faz o vá? Não, você vai deixar ele fazer sozinho. Você pode falar para ele, olha, esse aqui é um tatu, esse aqui é um avião, se ele não identificar. Mas só isso. E na atividade de matemática, aquele quadro numérico que eu pedi para a gente fazer em casa e ter ele aí, que a gente está construindo ele aos poucos, já estamos no número 80, é uma atividade de matemática que vai precisar de se fazer. Então o que essa atividade e outras vão produzir? Reconhecimento de números, traçado correto, a posição correta dos números, antes e depois, direito e esquerdo e contagem até sempre. Tem um errinho de ortografia, peça desculpa, peça de reconhecimento com as letrinhas trocadas, eu já vou arrumar e mandar corretamente para vocês. E colocar sempre, tanto nessa como nessa, o nome completo. O que eu orientei as crianças aqui? Me fala que pode ser o primeiro e o último nome, não precisa ser todos os nomes que criança tem. Essa atividade, olhando mesmo no quadro, eles podem olhar, mas não precisa ajudar, porque eles já estão olhando, já está mais fácil. Eles vão olhar para o quadro numérico, identificar o número central, o número que eu já coloquei, e vai colocar o que vem antes e o que vem depois. Deixa, espelhou, está ao contrário, está de ponta cabeça, deixa, essa é a proposta. Se não identificou, pede para olhar de novo, pede para olhar de novo, até ele identificar os números, a ordem que eles estão, e assim completar o quadro. Antes que elas me perguntem e vocês me perguntem, pode pintar os desenhos. Nossa semana chegou ao fim, eu espero que vocês tenham conseguido realizar as propostas, que as avaliações sejam muito importantes. Essa é a nossa última avaliação, então eu preciso dela para que eu saiba falar para a próxima professora o que foi orientado, como que as crianças estão, até que ponto elas chegaram, o que a gente pode explorar um pouquinho mais para o final do ano, e o que a gente pode explorar no ano que vem. Então, espero que vocês continuem fazendo, vocês continuem ajudando os crianças, como podem, hoje não é um caso muito específico, mas que vocês ajudem quando precisa e que vocês me procurem em qualquer coisa. Combinado? Um ótimo final de semana, descansem bastante, até semana que vem. Tchau, turminha do primeiro ano!